O debate, ele tá sendo falado em todos os lugares da grande mídia E aqui a gente vai fazer o que deve ser feito, sacanear qualquer coisa Porque, cara, primeira coisa, vamos lá Já deu a hora de ter uma sonoplastia do ratinho Já deveria ter Já deveria ter Tipo, Celso e Daniel Eu, da minha sala, gritava rapaz Ficava legal, né? Ficava legal, eita! Ficava assim, rapaz! Cavalo! Tinha que ter o Rodrigo Faro e o Ratinho juntos fazendo a sonoplastia E tem uma discussão dos dois aqui O pessoal da direita é a sonoplastia do ratinho O pessoal da esquerda é a sonoplastia do Rodrigo Faro É que a esquerda não tem bons sonoplastas, Maurício A esquerda não tem bons sonoplastas Isso é verdade, né? É verdade, né? Então você pega lá o programa do Gregório de Biot, não tem nem trilha A esquerda não tem bons sonoplastas Uma bela questão que você trouxe pra gente O ratinho já... Bom! Já mandava pra coisa, entendeu? Muito bom Obrigado!